Com a galera de Rochland, tivemos uma mega batalha em Crudenwald aqui contra os mortos-vivos, né? Agora os mortos-vivos estão um pouco recuados, já que eles já perderam aí quatro exércitos em uma palada só. O problema atual agora é que o Festus ainda declara guerra na gente, e ele tá aqui em cima. E tem um exército dele aqui embaixo também, que tá um pouco longe ainda, se não me engano, por aqui. Então ele não é tanta preocupação, mas o Festus é a ameaça principal por estar mais perto. Só que, a gente também tem o Budwarv, que também tá aqui cheio. Ele não tá em guerra comigo ainda, mas olhando aqui quem ele tá em guerra, ele já tá em guerra com o Parravon. E minha relação com ele tá extremamente baixa, então eu não acho impossível chutar aí que ele vai declarar guerra na gente. E também tem esse cara aqui, que no momento está em guerra com a gente só. Então com certeza ele vai vir pra sota da gente. Galera de Norsk aí. Então provavelmente eu vou precisar de mais ajudinha aqui pra defender essas terras de Rochland. Mas por enquanto eu vou vir até aqui, que eu posso acampar. E aqui a gente vai acampar pra pegar um pouquinho mais de reposição pra brigar no Forte do Bronze ali. Aqui em Hergig, como tá vindo mais ameaças, eu vou ter que montar um outro exército. Eu não tenho muito dinheiro para isso. Na verdade, dinheiro está extremamente curto nessa campanha, né? Mas deixa eu ver quem que será o próximo Felizardo. Bricks ou Imparável? Esse cara pode ser um general do Império. Rastreador de monstros, é interessante. Mas acho que eu vou pegar o cara com a hora de liderança, hein? Mas se bem que alcance o momento de campanha é bom também. Para fortalecer o Império para as províncias. Deixa eu botar o nome dele aqui. Bricks ou... Imparável. E aí Carlinhos, boa noite. E aí Nelly, boa noite. Tive um visual pra esse rapaz aqui. Tem muito visual, velho. É, os três primeiros é o do jogo base. Espero que eu não possa aproveitar esses visuais no Ultra. Deve ser muito mais lindo. E aí, cadê? Boa tarde. Ou, boa noite, quer dizer. Gostei do visual desse tiozinho aqui, hein? Mas tem uma impressão também que eu gostei. Esse tiozinho é muito simpático. Acho que eu vou com esse cara aqui, ó. Dá pena hoje. Vou com esse maluco aqui. Pode botar aqui, aqui. Pumão de aço. Por hora. Vamos focar nessa habilidade de combate. Porque, né? Eu não sei como é que vai ser seu exército ainda. Mas é um exército pra brigar com o Norsk. Então, precisa de uma facção do Trog. Espere muitos lanceiros. Volkmar. Eu falo que se eu atacar esse cara aqui, ele vai recuar, né? Chega só pertinho aqui. Eu vou tentar fazer uma emboscada, ver se a gente chega perto dele. Aí passa o turno, qualquer coisa. Eu vou atacar aqui o... O Arkham. Eu vou marshalar os homens. Rei terrível tem um elefante esqueleto. O exército dele no geral não parece estar muito forte. O único problema é que são pequenos cadavérios escorrendo as almas, né? Pode ser um probleminha. Aquele mod do Warhammer no Bannerlord já atualizou, agora não deve ter cavado tanto. Mas o que tem ainda? Porque, por exemplo, eu testei esse mod aí, só tinha Império e Vampiro, velho. O que é o Emperor? Eu espero lançar mais coisa. Não sei se eu vou pra cima desse cara aqui agora. Mas de qualquer forma eu vou ter aqui, porque a gente tem que terminar de matar os anões. Nós marchamos. É para o melhor. O que é o melhor? O que é o melhor? Onde estamos? Eu vou marshalar os homens. O que? Se você gostou de subir aí, minha filha... Seria muito bom ter suas magias lá em cima neste momento. Se eu tivesse cidade lá perto, ela tinha aparecido lá perto. Eu não tinha na época quando ela apareceu. Eu preciso pegar dinheiro, velho. Pelo amor dos deuses, eu preciso de dinheiro. É muita coisa pra resolver. Para a guerra! Bem-vindos, meninos do Império. Sim, fique em guarda. Permite-me de dar-te um magistrado. Bem-vindos. Nós estamos aqui. Vamos lá. Você está usando o mod do mapa estendido? Sim. Só vou jogar com ele agora, velho. Só vou jogar com ele. Não é, por favor. Só vou jogar com ele. Quero fazer isso! Pessoal da Ayrton! Como você disse, senhor! Pronto! Por Cometa! É hora! Euda! O problema é... O outro lado de Kislev, né? Pelo menos ela não tem que atacar os dois lados. Confederalizes humanas de Katai? Mas não tem pra confederar eles ali, né? Tinha aparecido antes, mas agora acho que não. Ah não, agora tá aqui. Mas tem uma cidade, cara. Eu não vou conseguir defender Katai lá. Eu realmente não vou conseguir manter esse lugar aqui, velho. Porque essa província, se eu não estiver enganado, é Fushou... Essas Lizhu e Templuli. Talvez seja Shiyu também. Não sei se vale, mano. Tem um marco aqui, né? Bom, é um marco bom pra caramba. É, eu não garanto que eu vou fazer alguma coisa aqui, cara, mas... Mas... Talvez por ser um porto e uma região de cidade grande... Talvez compense pegar sim, velho. Peguei, foda-se. Um, dois, três, quatro... Eu tenho o sacerdote manã. Olha esse cara, mano! Caralho! Um 8 pica! Aqui eu vou fazer só de renda Na verdade isso aqui Tira esse aqui que eu vou colocar Guarnição Não, mas a Dragora Ela não me odeia não Inclusive eu acho que a cidade dela daqui caiu Porque a cidade dela é... Não, é mais para baixo A cidade dela é aqui, ó Por aqui É, caiu Ela só deve estar na Lúcica agora Mas então, não quero mais saber dele ser nova Eu me divirto muito mais jogando com meus mods aqui Então aquela véia lá, eu só vou jogar se no futuro ela ganhar a votação aí Que eu espero que não seja tão cedo Mesmo porque eu já joguei de Xlave nesse ciclo Então nem vou colocar pra votação Então por hora eu to nem pensando em Xlave Não, mas o Village não é Tzint, né? O Village ele é Guerreiros do Causa Diferente a campanha E vai ser muito mais porradeiro do que a do Transmute, galera E vai ser muito mais porradeiro do que a do Transmute, galera Tá, com esse dinheirinho aí Aqui vai pro level 3, aqui... Level 3 também Aqui, level 1 Tô quebrando meu costumo de fazer só uma ornição aqui por razões de... Eu preciso de dinheiro, velho O resto a gente resolve depois Eu quero ver quanto ele vai durar a cidade de Catale Vai declarar a guerra em mim lá o Locker Vai declarar a guerra em mim os Pirata Aproque-nos, amigo, e faça seu oferecimento Precisa minha ou você perdeu todas as cidades? Mia... Wing... Só tá com o portão Ah, tá com a cidade aqui também Uh... Cara, não é que eu não tô fazendo guarnição. Eu tô fazendo guarnição onde eu preciso mais. Onde eu não tô precisando, eu tô fazendo dinheiro. Porque, né, lá em cima vai ser só guarnição, cara. Porque o mundo tá acabando, Luiz. Eu tô pegando fogo. Aqui embaixo, que tá mais tranquilo, aqui eu vou deixar mais renda, velho. Esse monte de orca aqui, velho. Esse aqui também não vai ser nem um pouquinho legal, eu vou ter que brigar com Sartosa, Wicked e Vampira. Vamos ter. E é claro que parece que ele vai ignorar a Bretona inteira pra atacar a gente aqui. Inclusive, vieram me perguntar no vídeo se essa campanha é campanha de mod. Só pra caso alguém ainda esteja com dúvida que a gente vai ver isso aqui no YouTube ou na live aí. A campanha do Volkermar não é mod. A campanha do Volkermar é uma DLC chamada The Green and the Grave, tá? Não é DLC, não é mod. É DLC. E lá vem ele de novo, né? Vlad von Karstein. Oxe, tinha exército aqui? Oxe, tinha exército aqui? Não, na época que tinha cutscene e na época também que os caras sabiam fazer o diálogo funcionar, né? Porque o que a gente reparou aqui nessa campanha é que o diálogo que eles faziam no discurso pré-batalha lá ele não era feito pra ser 7.1. Ele era feito pra ser o mapa todo, né? Porque se você tá mexendo a câmera pra lá e pra cá no mapa você tem que conseguir escutar o que eles estão falando o tempo inteiro. e aí nas campanhas atuais eles acham que fizeram tudo 7.1. E aí você não consegue escutar o que o cara tá falando se o seu jogo estiver em 7.1. Porque aí você, tipo, você tá aqui no canto aí o cara tá lá na PQP com a câmera aí fala, ah, não sei o que, aí some a voz dele depois eu volto pra ele aí fica alto de novo. E aí O processo de limpeza O processo de limpeza não vai ser fácil Nem um pouco Lá vem os parça de Khorne de novo Assim, estamos realmente vivendo o fim dos tempos Porque o Império fica realmente todo desgraçado Então a gente está na roleplay 200% aqui Não, minha caravana Caralho, que inferno Toda hora os caras pegam minha caravana De uma maneira incrível, né Ah, não tem nem como lutar isso aqui Puta merda, parceiro Como eu odeio esses exércitos aqui Homenssferas Pra ajudar mais uma coisinha do Khorne aí Homenssferas do Nordic Slave Ué, cadê o exército do Arkham? Sigmar está conosco Dois lutas Dois lutas Perdeu tudo? O cara perdeu todos os exércitos Que coisa, hein Bom, ele é aliado do Luthor Arkham e do Legião do Terror Eu acho que vou atacar agora, de qualquer forma Então Vamos embora Não, isso não pode ser O que é mais uma guerra pra mim, né Não precisa nem lutar, porque não tem exército Não tem guarnição Eu vou espalhar o ocupado, só vou pegar esse dinheirinho extra aqui Pode colocar aqui, liderança Seguidor de Nagashi Já foi também Sitiador Podemos passar por cima ou passar por baixo De qualquer maneira, logo esses murais deixarão de ser um problema Concurso vitórias em várias batalhas de circo Enderança mais 4 Vou montar circos ou rodear povoados pro exército do Senhor Tá Aqui Por enquanto o foco vai ser reina também Sim Um plano somente Os guiados concordam Um ataque Vai ter bastante espaço pra usar os... Artilharia Vai ter bastante espaço pra usar os... Pena que tá machucado meu bateria de foguetes Por razões aí da última batalha Ih, caralho, o cara tá no dragão já Ah, nem lutou essa porra Que isso bicha Parece que tá num fucking dragão Parece que tá num fucking dragão Parece que tá num fucking dragão A gente vem tomando um lado de múmias aqui, deixa eu ver Faz tempo que eu joguei com O rei terrível Hum Cadê os oplitos? Eu quero ver os oplitos agora Piqueiro, piqueiro, piqueiro Piqueiro, piqueiro Ah, aqui, oplitas Olha aí, animação da Guarda Argentia Essa armadura deles era um preto com um verde Não sei se vocês lembram Não sei se vocês lembram E aqui o nosso esqueleto elefante E aqui o nosso esqueleto elefante É isso que tinha Sim, general Condições acertáveis Piqueira 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 Aperte que eles estão com a formação toda zoada ai Estão moscando na fila aqui Vamos pegar os arqueiros lá atrás, que o arqueiro é chato Sai da frente satanás Volta, volta, volta Aperte que eles estão com a formação Aperte que eles estão com a formação Aperte que eles estão com a força Só que estou mais vesga da história Soldados do Empires, os cavalos estão com a língua Carqueiros, caçadores A hora da caça está liberada Derruba o cagãozinho O Cagãozinho, o Cagãozinho, o Cagãozinho E o Cagãozinho, a formação e a armadura A formação e a armadura A Bacar, o Cagãozinho Eu vou acertar o Cagãozinho O Cagãozinho, a arma Vamos lá, FIRE! RUAAA! Show us the fire! BUDGETS! Helders, hang on! Dragos ass machine! BATLE WITH IT! Show us the fire! Yes sir! Take position! Vocês estão mirando em tudo, menos do dragão que estão pedindo. Não dê isso! Vem com os RU, MATARO WAITES! A BAD! YES SIR! A BAD! Weapons at the ready! Sigma PULLE! TEMPROVE TO KADEM! TEMPROVE TO KADEM! Eita, aí pegou bonitos. Mata, mata, mata! O que é isso? Minotauro dos Esqueletos. Ele não morre, né? Minotauro dos Esqueletos. Até a bateria de Esqueletos do Galo. Caralho, velho, que dificuldade. Tchau, tchau. Vamos ver esse cara do todo em uma batalha e ele já está com o cagão dele. Tudo bem estranho, velho. E aí Tatei. Tem de repente. L OTAN, ENPIRE ENJURES HELL STORM ROCKET BATERY. HIGHER. Para o EMPEROR. A EMPEROR. E a Tatei. Agora! Ataque! Para o mundo do Antônio! Em nome do Covento de Quintana! Nossos pedidos não são restos! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não tem como eu descobrir quem que é, né Carlinhos? A CIDADE NO BRASIL 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 Sim, meu Senhor! As armas são suas! Nós somos os inimigos RIF NIGHT RAAA Sim, RIF NIGHT Sim, General! Sim, RIF NIGHT 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 Denny Grimm e Max! Vem lá os restos! No nome do Comet de Twin Tailed! Vamos! Para a batalha! Essa eu sei que não é não. Fica tranquilo. Para a batalha! Budget! Sigmar Codes! Denny Grimm Knights! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! O Emmanuel empr Rusia! O Emmanuel emprrez! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Sigmar nos guia! Vem lá! Vem lá! Abraão! Condições acertáveis! Próximo marcha! Próximo marcha! Encontro de rampa! Vem para Ulrich! Agora! Não façam eles! Simpa nos guia! Sigma! O fogo desculpe! Encontro! Veja o objetivo! Estou prontos! Encontre seus objetivos! Por que vou mandar artilharia curva a curva? Calma! Oxi! Encontre os objetivos! Miscis irão voar! Próximo marcha! Próximo lugar! 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 Os heróis do Sigmar! Para o Warhammer! Pegue-se rapidamente! O Sigmar chegou! Tem velocidade! Estou pronto para a guerra! O Empire endures! Demingriff's might! By Gourmet! We served the Emperor! No lingering! Formation march! Formation march! No lingering! To battle! Samitrixtals will fly! We are through! Serve to battle! Sim, general. Missiles vão voar! Regulantes! Para a batalha! Moving agora! Take the ground! Show us the food! At speed! Quick merge! Get them! Quickly! Regulantes! 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 Yes, sir! We are the stupid! They are ravening! They are ravening! We are the game. We are the king! Esse arqueiro quebrou. Quebrou muito esse cara aqui velho. Por Ulrich. Nós obedecemos. SIGMAR corta. Passem a posição. Passem a mão. SIGMAR está movendo agora. General, SIGMAR nos guia. Nós obedecemos. Para o lado. SIGMAR corta. Passem a posição. A marcha. A marcha. E a speed. A marcha. A marcha. Nós obedecemos. General. Awaiting orders. Heldonhammer. A marcha. Siga. A marcha. A marcha. A marcha. A marcha. A marcha para a marcha. Para matar! Vamos agora! Agora! O Empirão e George! Vem aqui! Para o Warhammer! Passa! Vou matar pelo menos uns 600 aí para acabar. Vamos lá! 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 Formação! Marcha! Sim, rapaz! Pronto, marcha! Formação! Marcha! Take o mar! Meu filho, sai daí! Vamos lá! E aí, Gameron! Boa noite! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vem aqui! Pronto! Vem aqui! Vem aqui! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Sim, Sim, Roll! Tomate! Comprisca! Aplausos! Qual! Aplausos! Cidna! Vem aqui! O que é isso? Esse gol é só brincar com o pequeno e não dá muito certo Eles estão desesperando o rei terrível mais rápido Desenvolve agora! Desenvolve-nos! A ativa da cavalaria é só quando eles estão lutando em floresta que funciona. Sim, Ana, rápido! Pegue-los! Ah, eu fiquei com preguiça de loadar tudo de novo, então eu vou deixar quieto. Depois vem aqui o Vulpar Murray e resolve pra mim. Graças ao Sigma! Agora é para o melhor! Desenvolve-nos! O que o Emperor pediu? Tem versão... De demigrifo. Acho que é esse daqui. Escavadores marinhos. Na dúvida eu vou buscar o demigrifo. Pelo menos não sei se eu vou conseguir ter acesso a essas tropas ainda, vamos ver. Para as províncias! Sangue da terra, o mago extrai energias puras do solo, derramando em seus companheiros a resiliência natural da terra. Vamos pegar esse ai para ajudar a dar uma curinha, né? O poderoso do Sigma! Vou trazer o outro cara para cá, porque... Embora eu estou com medo do Urzeg atacar, eu estou com mais medo do que está acontecendo aqui, de tanto mortovinho que está vindo ali em cima. Fire! Jorran, é a hora, hein? Eu serve o Heldenhammer! Tô vendo aqui o Fast aqui, mano... A máquina... Nesse patch ela tá mais inteligente, cara. Isso aí dá para perceber de longe. Ele ficou na frente da cidade, porque eu não conseguisse atacar a cidade antes de atacar... Tipo, eu não consigo atacar ela direto, porque ele tá na frente. Eu tenho que atacar ele, aí o reforço vem com uma guarnição. A máquina tá foda esse patch, mano. A fé nos abençoe. Não sei se é bom ou ruim, eu não sei dizer. A parte boa é que o Clomofos construiu um entreposto aqui, estragou a guarnição deles e colocou três esquerdos escravos. Mas vamos lá, né? Johan contra Festus. E tem um bichinho novo de mod aqui, que vocês já vão ver o que é, hein? Ok... A estratégia inicial é bater no Festus do reforço chegar e o reforço a gente estoura com o canhão. O bichinho novo é esse daqui, né? Obviamente quando chegou a Fera do Vortex Mutálico de Tzint, né? Os fãs dos outros deuses não iam ficar de braços cruzados e falar assim... Tá bom, só Tzint vai ter esse bicho. Então temos aqui uma Fera do Vortex Mutálico de Nurgle, né? Aquele bichinho lá que vocês viram de Tzint que veio na última DLC. Agora Nurgle, Korn e Slanesh também tem o deles. Olha aí que coisinha linda. O que é que ele tem de especial? Eu nem sei. Ele chama de Mosca esse bicho, é, não daram nenhuma skill pra ele. É importante que tenha um bichinho. Qual o target, General? A gente se vê. 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 Só da exclamação Warhammer. Deve ser um dos ultimos modos que eu coloquei. Corrasão Reserva o Emperor! Não pegue o fogo! Mortar! 4 Sigma! Fogo! Não se abençoe! Reserva os hereticos! Estamos prontos! Reserva! Reserva para nós, Mufon! Para o Sigma, FIRE! Reserva os hereticos! Compreendendo os hereticos! Compreendendo os hereticos! Compreendendo os hereticos! Reserva os hereticos! Reserva os hereticos! Para o Warhammer, o Empire é o seu! Ative! Eu não vou te ajudar! Socorro, socorro, socorro! As pessoas de Sigma, ative! Aplausos! 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 Não deixe você se mexer, porque ele fica te bugando, dando Skulllock. É o player que tá jogando? Porque ele tá vindo em cima do mesmo arco, como se fosse o player aqui jogando. Olha isso, mano! Gente! Valeu, canhão! Tira metade da vida do escopo! Boa! Tem um escolhido aqui. Cadê? E outro? Vamos! FIRE! Nós somos Sigma's hands! GO! Enraga! Tive posicionado! Como você disse... Sons de Sigma! Ative! Double-tie! For heaven! Formação! Marche! Ranged weapons ready! Go! All ranks firm! Formação march! To battle! Take posicion! Heldas cover! MOVING! GO! No lingering! Formação march! Oh! No principle! Yeah! No mine! Light is mine! You can't die now, don't you? Sir... Rang! Rang! Wasp? Yes sir! Quick way... Hold and drive! Take the ground! So... Launching units ready! SIGMA, guarda o fogo! Estão prontos e prontos, rapidamente! Eu posso fazer isso! Apenas nossas atletas! Apenas suas atletas! Estamos prontos! Traga ele! SIGMA, guarda o fogo! SIGMA, guarda o fogo! SIGMA, guarda o fogo! Hammer of the Empire! Condições acceptable! Helmet Hammer! Ring Swords! Info SIGMA! Mata, ready! A velocidade! Imediatamente! Esse é um dos motivos por que eu não queria lutar em campo aberto. Escarro a água! Take aim! SIGMA nos guia! Esperando a sua atleta! Judge! Ritchhunter! War! Para o Empire! Fire! 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 SIGMA, exultante! Palmadias! They are ready! Take the ground! Kill the heretics! Generic! Fire! Chuco! Cold thunder! Se despedir! Highfahren! September 10. Comm! Fire! O ik-rude! Tem o helden hammer! Tem o helden hammer! Frei! 門! Marta! Sir, para Heldenhamer! A velocidade! Rápido! Apele! 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 Sim, senhor! Apele! 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 Sai daqui, seu demônio! Morre! Apele! 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 Use este campo! Nunca! Vem! Esquinho de broken! A guerra! Alfa de Ars! Vem! Fale! Ulrich nos guia! Show-lo que nós somos um! Alfa de Ars! Trata as sobras! O Empire endurece! Sim, general! Para o Emperor! O que vocês conseguirem? Fique à vontade! O que eu perdi aqui? Teve uma unidade que fizeram do Nergo de nome Greater Chaos Spawn? Acho que não! Me manda aí para eu ver! Existe mod para montaria? Existem vários! E aí tio, boa noite! Se existe mod até para transformar o Ark em uma mulher, velho! Imagine o resto! Ou melhor, se existe um mod para transformar um grande impuro em um grande puro que limparam ele no mod basicamente? E aí ele virou só um gordinho? Então imagino o resto! Veja o inferno! Ah não vou solucionar o nosso! Lá, não vou solucionar! Mas você não vai solucionar! Você não vai solucionar o SIGMA! Vem! Vamos solucionar o SIGMA! Vem! B3! D4! Vamos colocar... Por enquanto roubo falsos habilidades de combate. Duro de acertar aqui. Inquisidor. Spoiler pós combate aqui também é bom. Médico aposentado. O farmacêutico da escuridão precisará de ajuda médica após tomar tamanha surra. Devotou o Festus. Tagem de reposição de baixa de mais 5%, muito bem-vindo. E redução de perda de vigor ao menos 15% para o exército. É ótimo para facções urbanas. Experiente em campanhas. Aponte em qualquer lugar no mapa e esse indivíduo provavelmente conhecerá com a palma de sua mão. Lutou em várias batalhas muito distantes da capital. Alcança de movimento em campanha mais 10%. Desgaste com 5% de baixas por qualquer tipo de desgaste. E atributo vigor perfeito. Muito bom também. Bandeira do Lamento. Aqueles que caminham sob a bandeira do lamento sabem que seus inimigos se encolherão de pavor. Pois a face funesta na bandeira lamento e geme acirrando o terror. Atributo causa medo e pavor por não dar de designa nada. Muito bom. O Pigma está com nós. Se eu resolver o automático vai morrer duas tropas minhas. Eu não posso me dar o luxo de perder tropa no meio da situação que eu tô. Então a gente vai lutar. Rapidão. Não tem nada que preste naquele lugar. Aquilo ali é o esgoto da sociedade. Realmente com o name só para dar um um comércio de truque. Para dar um sozinha de direto que eu tô conhecendo o youtube. Estamos com o Sigmar da makeira de truque. Para dar um sozinha. Não tem nada que prestar. Espero que tenha comércio. Pronto para servir. Pronto para servir. Perfeito para servir. Seja com o império. É uma musculação indiana que eu vi no YouTube, porra. Uma musculação indiana que eu vi no YouTube. Não tem o dor de abrir. Melhor! Quick marcha! Water! Pronto! A Heldenhammer! O Ampire endura! Agora! Nosso caminho! Nosso pedaços! Vamos! Estão prontos para a guerra! Formação! Mas! Pegue a terra! Não sei porque eles colocaram as coisas aqui, se eu estou mais para cá, mas tudo bem. As armas são suas! Para nós! Vos inimigos! Vos inimigos! Vos inimigos! Vos inimigos! Vos inimigos! Sigmar, Los! Emperadores! Para a guerra! Em velocidade! Seientes com empatia! Em nome do Emperador! Espero ir para ir! É o tempo! A equipe de caixa para o Max. O que eu fiz? Tem que estar muito desesperado para fazer esse tipo de conteúdo ali. O pior é você fazer o conteúdo. O pior é ter público, tá ligado? Mas enfim né. É isso. O pior é que você pode ir. Você pode ir para a guerra. É o campeão. Nós serviremos os Amplores. Nós vamos ao Amplores. Nós somos os Amplores. Os Amplores. O Amplores. Muito bem. A greatilidade. Sim, senhor! A CIDADE NO BRASIL 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 Nós somos SIGMAR Reds! Estou esperando a ordem! O Norte não vai lançar! Estou pronto para a guerra! SIGMAR Reds! Estou pronto para a guerra! Estou pronto para a guerra! Nós somos SIGMAR! Marcha! Pronto! Alvadeiros! Agora! Water! SIGMAR CALL! A MENHA EMPIRE ENGIR! SIGMAR CALL! SIGMAR CALL! A COLHER! A COLHER! Só finalizar em 0 de defesa! PEDERA! A COLHER! PEDERA! PEDERA! SIGMAR! Corne! Move! Eu me pergunto na escada do Senhor! Sim senhor, sim senhor! Com o que? Com o que? Tem que morar esse salteador aqui hein? A cavalaria mais bosta me livre pra cima. Eu mereço. Eu mereço. Eu mereço. Nós somos SIGMAS! Tem essa época dessa torre aí que... Não vai rolar. Heldblaster Volley Gun! A velocidade! Heldblaster! Heldblaster Volley Gun! A velocidade! Heldblaster Volley Gun! Heldblaster Volley Gun! Heldblaster Volley Gun! Nós estamos morrendo! Nós servimos o imperio! Os dois estão roubando o alcance! Os dois caíram! Não! Não! Ah! 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 Foi que só gente falar netoTikt heated e o Chase te pra onde falar de tudo. Ou caiu, não só. Se eu montasse um TiscoT extraordinário na live aqui, já derrubou a chat aqui. Estou indo! O tiro reflete a artilharia da facção! A batalha! Você tem tudo! Estou indo! Ele reflete a artilharia da facção Mas eu tô achando esse trem ao alcance porque... Tá pegando além do alcance dela Olha os homens! Pronto! Seminario, você está indo! Enquista a Mata! Proveço! Vai! Vai! Vão! Prontinha, sem perder ninguém igual o Jokirinho. Olha, por mais que fosse tentador pegar essa pilhagem de 15 mil, eu não conseguiria atacar no mesmo turno de novo, porque essa região tem um movimento meio zoado. Então eu vou expor e ocupar, vou ganhar 10 mil mesmo, mas ainda sem bastante, não perder 5 mil. E pelo menos a gente destrói a facção, eu acho. É, aí é menos um problema pro Império. O Anel Branco de Temporhof, uma recompensa da Ordem Branca de Temporhof, que vê o Von Corden como uma poderosa força do bem que pode empurrar as criaturas da escuridão. A habilidade do Anel Branco de Temporhof, que dá armadura e defesa corpo a corpo. Defesa corpo a corpo, mais 5. Menos 30% de recarga para tiro focado e acusação. E 10% de gestências de feitiços. Elmo da Discórdia. Esse Elmo da Discórdia de Surrada é um Elmo de bronze coberto de símbolos ressequidos, que distraem e perturmam qualquer agressor. Eu já li... Espéculo de Vanhorstman. Pequeno Espelho Mágico de Vanhorstman tem a habilidade de destruir o inimigo com apenas um lampejo de seu reflexo rachado. Defesa corpo a corpo, mais 5. A habilidade de Espéculo de Vanhorstman. Que vai dar um debuff em volta aí, tirando dano de arma. Defesa tá corpo a corpo. Peguei muito índio de debuff. Tá... Prazer, Beta Sigma! Eu não acho que eu vou abrir esse portal não, viu? Vou ver e te aviso. Quando a peixe sair, vai zerar essa corrupção aqui. Então não tem problema. É... Estrada, acho que é uma boa aqui. Por razões de ser ruim de andar. Dinheiro. Warrior of Sigma! E parece que fica difícil de se enfrentar com mais chance de sobreviver quando perde a artilharia de foguete e demigrifo. É isso quando você tá jogando na batalha manual, né? Tô falando mais na resolução automática mesmo. Na resolução automática eu não tô muito nem ligando não se você tem artilharia ou não. É mais realmente porradeiros. Vamos buffar aqui mais vida. Veteran calejado. Ahn... Não, não quero pegar esse aqui agora não. É bom e tal, mas vou de spoiler pós-combate mesmo. Protector das wegras. Tá, como eu ainda... Mas esse cara que chega nesse turno aqui, né? Não há chance. Então eu não posso abandonar a Herg. Sim, meu senhor. A coluna é que tá com uma guardiçãozinha agora. Moinho. O estado natural da madeira é difícil de se trabalhar. Portanto os moinhos a transformam em lenha pronta para venda. Tão melhorando na medida do possível aí. Mais um inimigo a menos pra gente. Para as províncias. Artelector. Vamos pegar essas espadas de Urk aqui também. Esses demigrifos... Eles são bem bons de anti-grande, velho. Mas esses aí só tem um troll de anti-grande. Aí eu tenho dois caçadores pra derrubar ele já. Inclusive vou pegar um capitão do império aqui que eu não tinha pegado, né? Pode ser esse nobre aqui. Inclusive eu tô com o mod que o capitão pode ter acessado a demigrifo de montaria. Então vai ser bem bom. Deixa eu ver o nome pra ele aqui. Que vocês mandaram. É, o TGC mandou o nome aqui de Ocaça Anão. Eu não vou caçar anão, velho. Aí o outro mandou um nome pior aqui, velho. Que eu não posso colocar que eu vou tomar ban se eu colocar. Então eu tenho que recusar os dois. O cara botou um xingamento ao vivasso de novo. Aí é complicado. Aí sobrou o Vasco da Gama aqui. Cara, a caça aos livros tá parada, né? Porque o jogo não deixa eu caçar os livros, Frox. Eu tô tentando, eu juro. Mas você tá vendo a minha situação, né? Olha onde tá os livros. O mais perto de onde eu tô, tá na Lâmia. Que eu vou ter que atravessar o deserto inteiro, onde tá o Urzeg, basicamente. O jogo não ajuda, mano. E esse jovem aqui? O que eu vou fazer com ele? O que eu vou fazer com ele? Eu queria saber se eu consigo recrutar esse carinha aqui. Pô, mal legal ele, né? Mas acho que não. Sei lá como que ele pegou um desse, então. Que ordem? Esses itens que eu peguei, inclusive, é um da Discórdia. Que ordem? Que ordem? Vou colocar pra esse cara aqui. A Preza Runa de Everland pode ser pra ele também. Esse outro debuff eu vou deixar com o Capitão. Sim, General. A Preza Runa de Everland pode ser pra ele. É o primeiro, o terceiro e o quarto que são iguais aqui. Obviamente, se o seu jogo, se o seu PC aguenta jogar no Ultra aí, o visual vai estar muito mais bonito, né gente? Porque normalmente eles fazem a textura pro Ultra. E aí as outras texturas, ele fica meio capenga assim mesmo. Mas no Ultra deve estar muito mais lindo do que vocês estão vendo aqui. Pode ser esse daqui, vai combinar com a penugem do cara que vai servir aqui. A esse exército aqui, eu vou deixar ele recrutando. Mais uns dois caçadores, se eu conseguir. E dois montantes por hora que eu apidar. Inclusive, vou fazer um entreposto lá em Katai também. Pra pegar as tropas deles. Hum... Cidade dos Shugengen. O problema é que essa cidade vai cair com certeza. E o portão, mais ainda. Eu vou tentar fazer mesmo assim, vai. Fora isso, eu posso fazer o Dixleve também. Vou fazer a Emprague aqui. É, Baritone eu não tenho dinheiro pra fazer agora. Só se eu conseguir pegar de algum tratado aqui. Café Eternal. Aproveite-me para dar um bem-vindo ao magistrado. Bem-vindo. Nós somos... ... Tanto de guerra que eu estou, velho. Inclusive, se eu conseguir pegar um dinheirinho aqui, agora vai ser pra fazer outra caravana. Que a minha... Foi mandada pro Limbo Não aceitável O Empire Está fechado, Wanarag mandar pra cá seria ótimo. O problema é passar nesse trecho aqui. Esse trecho tá muito perigoso. Toda hora a gente atacado aqui, velho. Tá complicado, velho. Putz, por aqui também vai ser complicadíssimo de dar certo, hein. Mas pelo menos eu não tenho que passar no mar. Eu vou começar de Marimburgo e ir direto pra cá. Eu vou tentar, mano. Deu algum decreto, acho que é o da Forte do Bronze, né. Servante da fé. Para as províncias. Eu serve Sigma. Um sacerdote de batalha seria essencial aqui pra pro exército do Bricks. A facções que tem muita magia sempre tem um sacerdote de batalha pra enfrentar ela. Ele tem uma aura que ele dá a chance de erro do Conjurador aumenta em 50%. Vamos lá. Vamos lá. Um sacerdote se追 FBI – Get isso. Mas. Não תeten. Veja. Tchau, tchau.